A longa relação entre Roma e Pompeia numa grande exposição no Coliseu. Pompeia, ano 79 d.C., uma história romana, reconstrói as duas famosas realidades da arqueologia italiana. Estudou-se muito para compreender a história romana, a vida romana e porquê que Pompeia está tão bem preservada. A antiga cidade Pompeia foi destruída durante uma erupção do vulcão Vesúvio. A exposição apoia-se na reconstrução das relações sociais e culturais entre as duas realidades, só possível graças aos achados arqueológicos. São quase 100 objetos prontos para serem admirados, juntamente com vídeos e projeções virtuais no Coliseu de Roma, em Itália, até 9 de maio.